E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá Não sei o que acontece, eu faço improviso, acho que o doutor estranho errou algum feitiço Cê quer falar de solo, sem deboche? Que universo é esse que o Johnny tá achando que é um oals? Oh, 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 oh 3, 2, 1, Rima Muito legal só decorada, mas você mandou na hora errada Vai se foder, se eu ganhei um oalsh ou seu arrombado, que eu não faço com você Na moral de Demoshi, tá ligado seu vacinão Ele ganhou milhão por mês e você faz reação É isso aí, e você solta o som aí me liga pedindo o teu reação Você é o Otário, eu sentindo o faro E pode vir com o Zandermil, o abói é mais caro De novo o Playboy, toda vez a mesma rima E a verdade dói, 10 anos nem se corre, na moral muda o baque Não fez porra nenhuma e não cair, não vou no ataque Não mano, vai pra puta que o pariu Mó cara de imbecil Não mano, você tá de zoa, pior você que tem 10 anos de corrida e o PRJ à toa 10 anos nem à toa, pode crer Porque eu fiz alguma coisa que cê nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que cê não faz, porque cê é loque Ah, se fuder Eu vou acabar com você Meu parceiro, eu não me explodo Eu não sou loque, cuzão Eu sou loque, o pai de todos Deixa o like e se inscreva no canal, hein rapaziada Só bora, só bora Esse cara tá uma maçã Eu sei que cês gostam de encaixado no beat, só bora Não mano, se acostuma Fez a gracinha, veio o cupom devagarzinho, no final mandou porra nenhuma Porra, Cante Ah, vem com uma rima muito mais elegante Eu gostei do seu verso, não me desespero Só não se esquece que pro porra nenhuma tá 1 a 0 Toma esse Fatality Quando eu tô aqui no tubo, cê sabe que eu chico no Brutality Não vou esquecer, você é uma fraude E você não esquece que já é o segundo round Ganhou o primeiro, não dá nada Só tá ganhando um roubado, igual que fez com a rainha do tio Lala E você vai começar a chorar, se não foi verdadeiro Esse é o segundo round, se não foi verdadeiro Falou nada com nada, você não foi ligeiro É o segundo round e eu sou somrateiro Pelo que eu tô vendo não vai chegar no terceiro Meu mano, você é o prego, então você é o demúlido Se tá vendo que não vai chegar no terceiro, tá cego Meu mano, outro de calça skinny, demolidor tá fudido, bateu de frente e hoje o correio do crime Ei, cê não me ataca, claro que eu sou o demolidor, vou derrubar essa parede fraca Aê, o papo é reto, eu sou demolidor, por isso que quando eu rimo eu sou concreto Tá certo mano, falou que é concreto, mas não amarelo Destruiu a parede, eu levantei quatro paredes, fiz um castelo E quem vai pelo meu mano, como é que é agora, cê tá de caô Ei, Bruno, perdeu pro pobre construtor Mano, hoje coliseu, esse mano me escolheu, Wada, 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 Wada Nessa você se fudeu, tá ligado no Tamel, quero que se dane mano, cê tá achando que cê é tudo isso Na ideia te mato, você não veio pra fazer serviço, eu vim pra te dar trabalho, mas não entrego currículo Tô nas ideias mano, sua mente é um cubito, nela agora eu dilacero, não é só isso, você acha que é tudo isso O dois a zero não vai ser repetido, mano sempre eu dou o meu melhor Ganhando, perdendo, é o meu serviço, evoluir, não sei igual você de maluco Os caras são bravos demais hein rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal aí, só bora, só bora Cê perguntou se eu sou tudo isso, eu sou tudo isso e ainda bem mais Mano, me prefiro que eu te desafio e tu é infantil, meu princípio é sutil e na tua mente as tuas palavras sumiu Tu falou de trabalho e currículo, mano aqui não tem surpresa A e B, você nunca foi bem-vindo na minha empresa O moleque qualificado lá do banner é fudido, magrão, qual é o teu lado? O meu lado é da rua, daquele que você não entende, eu causo um incômodo, mano O A ficou com os empresários, o B é autônomo E quando cê acha que cê é o montrão, fica pagando pra ser de patrão Cê pega a visão, hoje nós vai derrubar um reizinho por vez, é só os peão Não vai derrubar e nem vai encarar, é por isso que tua rima dentro da tua mente E ela tem limite, espero que me evite, mano eu que mando agora nessa city Empregado e patrão, eu sou o lobo de Wall Street E vai morrer cagando O beat bat, mano, sua esperança dá ânsia, cê acha que você vai ver isso aí? Meu parceiro, eu já passo por cima, entrei na rua como jovem aprendiz e virei o CEO dessa rima Aê! O meu amigo, cê nem é aliado, o CEO da rima é o nosso freestyle Porque na batalha somos empregados Falou que eu morri no meu ego, na base eu sempre componho Cada um morre de uma forma, você é otário e morreu com seus sonhos Não! Com meu sonho eu vivi, com meu sonho eu nasci Toda vez que um MC falou que me matou, com meu sonho renasci Pra te provar, que na sua vez agora não tem grade curricular Entrega sua grade em outra empresa, que essa aqui vai te dispensar Aê! Eu tô pronto, não tem uma surpresa Se essa daqui me dispensar, tô disposto pra abrir minha própria empresa Essa aqui você renasceu, todo mundo pode perceber Então você pode renascer, porque eu tô pronto pra fazer morrer Eu sou genuíno, faço a sobra prima Cê é o Prada, é o mais pesado Mas quem dera fosse em rima Mas hoje você vai tomar Sabe por que que eu guimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman Tá ligado pai, eu vou te bater, cê não se adianta Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano eu corro na rampa Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador Se você não soma, você some Porque o Prada é peso pesado, gosto humor Peso pesado, igual sumô Igual sumô, é outra luta Eu te matei, ninguém ajudou Ninguém ajudou Você não entendeu, sabe o que eu faço Rima que é boa, você é um demente Somou ou sumou Breno zimou e cê sumiu da frente Tá ligado que o Prada te atropelou Nós lutou judô E ninguém te ajudou Canelada, cê tá com dor? E agora cê vai Canelada de Muay Thai Mais um na minha frente que cai Não, 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 não Na sua frente eu não caio, não Cê vai entender Sabe que eu guimo, você é vacilão Pra você me dar uma canelada Sua outra perna nem vai ficar no chão Mas tudo bem, eu vou além Cê não entendeu que eu guimo Aqui você tá na encolha Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha Vai ter uma improvisação Pra mim você é o vacilão Tem hora que a mente voa alto E nós tira os dois pés do chão Sabe por quê? Porque eu vou te bater E as cartas tá na mesa Voadora de dois pés Ficar no chão é papel da sua cabeça É, demorou Mas eu tô no lamento É porque eu sou o b-boy Se a cabeça tá no chão Eu tô fazendo moinho de vento Não, 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 não Cê não entendeu, trutão Que eu faço tudo de improvisação Só que acho que sua ponte se comprometeu Cê tá ligado que eu vou te bater Você se dói porque não faz o free Cê gira no chão e eu giro o São Paulo Um ótimo b-boy e um péssimo MC É isso que você serve É por isso que hoje o rei do Detroit Apanhou pro moleque da plebe Barulho! Eu falo isso, pois o pecado confessado Ele é feito ato É o trava na minha frente Cê sabe que Se for pra ganhar de mim, seja competente Se você inveja, é um problema seu Eu me invejo, minha parte eu fiz Hoje eu vim cortar esse mal pela raiz Eu invejo sim, tem um problema em mim Se você não tem, corrente, carro, 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 trap, lim Esse é você, por isso sua mente não é aberta Irmão, essas cortinas não estão mais abertas Então sim, é bem compromisso Esse vento de ser comprou isso Eu não invejo ninguém, meu mano eu não tomi isso Pra ter carro e correr, soltar eu trabalhei pra ele Você não inveja ninguém, mas isso é verbal Parceiro, a inveja é um ato carnal Eu invejo dos condomínios, invejo dos ventos Não inveja ninguém, fala isso na frente do barril Inveja é um ato carnal Eu entendi, só que você não deu mal Porque hoje eu te mato Por isso que eu te dou uma dica O seu corpo pai, a sua inveja fica Minha inveja fica, minha inveja fica Atrás da inveja deixa a pessoa rica Cê nunca teve inveja de um sorriso Olha o seu inferno tendo inveja do meu paraíso Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui Deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho E deixe nos comentários sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Logadê Agradeço você sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui até o final Espero que você entenda de verdade O YouTube mudou as regras Então eu preciso sim mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas Logadê Espero que entenda e você compreenda de verdade Esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas Logadê Sei que vocês estão acostumados com compilados Mas agora o canal é de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda e sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor encaixada no beat Aquele round eletrizante, aquele bate e volta que pegou fogo Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas Logadê Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de encaixada no beat Sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas Logadê Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimas Logadê Tamo junto, é nóis Falou, Rimas Logadê aqui